Nossa gente, esse é o brinquedinho que a minha filha assiste. É o brinquedinho não, é o youtuber, né? O brinquedo do youtuber que a minha filha assiste. Olha, vamos ver o que que vem dentro. Então isso vai vir um bonequinho igual ele. Abrindo já o pacotinho. Olha, cortando. Vem uns alienígenas, né? De chifrinho. É um bonequinho aleatório. Ai gente, é do espaço. Os bonequinhos vão tudo pro espaço. Falei que era um alienígena naquele. Aí vem outro bonequinho. Eu não sei se tem a ver com o canal, né? Porque eu vi assim os desenhos. Ela se enche aleatóriamente. Acho que ele tem uma irmã. Eu acho. Não tenho certeza. Acho que tem. Vocês devem saber se ele tem uma irmã ou não. Ele tem um gato? Vamos ver o que mais que ele tem, né? Vamos descobrir agora o canal dele. Ele tem uma coruja, gente. Mentira, gente. Eu não sei de nada. Ele tem um tubarão. Ele tem um tubarão também. Deve ser a ver, gente, com a história. Não sei. Vem vários bonequinhos ali. Deve ter tudo a ver com ele. Abri outro ali. É um jacaré? É uma largatixa ou um largato? Esse é um urso panda. Tô sabendo legal, né? Deve ser relacionado, sim, gente. Ele vem adesivinhos e tal. Depois pra você colar. R alguma coisa no nome do canal do menino. Tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada.